Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Jefferson da Magia Education e sejam todos bem-vindos a nossa primeira aula do curso do Squatch, tá bom? E para que servem, enfim, utilizar Squatch, né? Qual é o objetivo aqui desse curso que é tão importante para que vocês aprendam? Olha só, gente, com Squatch é possível que vocês criem seus próprios jogos educativos para, assim, trabalhar com diversas faixas etárias, tornar a aula mais divertida, dinâmica e que agregue mais conhecimento aos seus alunos, além de aumentar o engajamento da turma e deixar os alunos mais focados em aprender o conteúdo que está sendo passado, né? Vai chamar a atenção dos alunos, vai fazer com que eles foquem ainda mais na aula em aprender aquele conteúdo que está sendo passado, tá bom? Então, vamos lá, nesse primeiro momento, né? De forma bem rápida e simples, aprender a criar uma conta, né? E visualizar o Squatch assim por cima para que nas próximas aulas a gente possa trabalhar com ele de diversas maneiras. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu navegador, tá? Eu vou utilizar o Squatch de forma online. Isso, além de deixar o seu computador livre de instalação de programa, também vai tornar possível o compartilhamento dos seus projetos, né? E se você tiver um dispositivo não tão forte e potente, né? Em questões de desempenho, E aí, você pode utilizar de forma online porque vai facilitar bastante tudo isso aqui e todas as etapas e processos que a gente chegue a realizar, tá bom? Então, utilizando o Google Chrome, eu vou entrar no link aí do Squatch, né? Ó, Squatch. É só pesquisar o Squatch e depois que eu pesquiso o Squatch, eu venho aqui e vou abri-lo, né? Squatch.meet.edu. Esse é o link. Clico aqui e ele me dá essa tela, tá? Em seguida, nós temos aqui o entrar, aderir ao Squatch, né? Então, eu vou clicar em entrar, tá bom? E aí, ele perde o nome do utilizador e eu posso simplesmente logar com a minha conta, se você já tiver uma. Mas se você não tiver, tá? Você pode vir aqui, aderir ao Squatch e aí o que você faz, deixa eu botar aqui nunca, e o que você faz é criar sua conta. Então, nesse momento aqui, vamos colocar o nosso nome. Eu vou colocar aqui, é, professor, magi, vou botar professor, é, magi, assim mesmo, professor magi. E a palavra-chave, eu vou colocar aqui como... Deixa eu só colocar aqui rapidinho, gente, um borrão na tela, pra que não seja possível... Deixa eu dar essa aqui, na verdade, né? E aí, eu vou criar uma senha. Perfeito. Criei a minha senha, aperto o próximo. E agora, eu vou... Colocar aqui, em que país eu vivo, no caso aqui, eu vou marcar o Brasil, né, isso? Brasil, aperto o próximo, e agora, confirmo o mês e o dia do aniversário. O mês e o ano, no caso, né? Já achei aqui, 1998. 1998. E aperto o próximo. Agora, escolhe o gênero, tá? Tem aqui, ó, binário, preciso não dizer, vai escolher. Vou botar aqui, é, masculino, próximo. E aí, o endereço de e-mail, nesse caso, coloco aqui o meu endereço. É o endereço, é, deixa eu pegar aqui. É, deixa eu pegar aqui. Institucional, né, da magia do queixo. Professor, arroba magiaeducation.com e vou criar a minha conta. Em seguida, né, ele vai te dar aqui a opção de começar, tá bom? E agora, você já está logado aqui no Squatch, tá bom? Gente, uma coisa muito importante, né, que, às vezes, passa despercebido aí por muitos, é que você precisa confirmar o seu e-mail, tá bom? Então, se você não confirmar o seu e-mail, você não vai conseguir compartilhar os seus projetos. Então, o próximo passo é você entrar no seu gmail e acessar a confirmação aqui, tá como no reply, confirme o Squatch account, você vai clicar e vai aqui, ó, confirmar minha conta. Ele vai abrir nessa tela, olha aqui, bem-vindo ao Squatch, sua conta já está confirmada. Então, fecha isso aqui. Agora sim, de verdade, ao criar os meus projetos, eu vou conseguir, tá, compartilhá-los. Então, fica aí essa dica muito importante, tá, para que vocês consigam compartilhar os seus projetos e jogos com os seus alunos, tá bom? E essa aqui é a tela inicial do Squatch. Você pode ver alguns projetos que estão em destaques. Você tem aqui, ó, estúdios em destaques, tá? Então, realmente tem muita coisa. Você pode estar aí explorando cada um desses projetos, brincando sempre com os seus alunos. Então, veja só. Na próxima aula, nós iremos começar a utilizar o Squatch, aprender algumas coisas bem legais, tá? Então, aguardo todos vocês na próxima aula. Não percam, porque é muito importante, tá bom? Então, até a próxima aula e tchau, tchau. 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 Tchau.